Portugal A história foi toda de lés a lés Uma vitória do ginete português E eu cá para mim não há ou não Maior prazer do que o solim e a mulher Pédias na mão, sorrir e amar Trotar, esquecer, digam lá assisto a descer Rapaziada de agora, voltei-a, voltei-as fora Com orgulho e altivez Deixem as coisas modernas, arranjem força nas pernas Trotar é que é português Quem anda ou trota em cima de um bom haletere Leva no bote a mais difícil mulher Eu cá para mim não há ou não Maior prazer do que o solim e a mulher Pédias na mão, sorrir e amar Trotar, esquecer, digam lá assisto a descer Rédias na mão, sorrir e amar Trotar, esquecer, digam lá assisto a descer Música 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 Música